Olha gente, aqui em Mariam Place, hoje é quinta-feira, dia 21, e está tendo aqui uma manifestação contra o racismo. Vou mostrar aqui pra vocês com um carro de som, olha aqui, pessoas com bandeira vermelha. Aí nesse cartaz que vocês acabaram de ver, está escrito Alfenstein, Gag em Racismos. Levante-se contra o racismo. É isso, gente, me pegou aqui de surpresa, eu estava trabalhando, saí, e pegou de surpresa, eu resolvi filmar pra mostrar pra vocês. Um beijo, tchau, tchau!